1.500 quentinhas preparadas no restaurante popular do bairro Liberdade em Salvador foram entregues a pessoas em situação de rua em nove pontos da cidade O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da primeira-dama Tatiana Veloso, conferiu a preparação dos kits Eu no Natal nunca tive, nunca vivenciei até um almoço, até um jantar, até uma merenda, obrigado Um carinho e a nossa responsabilidade com o combate à fome na Bahia Essa alimentação aqui hoje não é só para a população de rua não Muita gente que está em sua casa, que não tem condições, vai poder ir lá e pegar sua refeição para poder fazer sua ceia de Natal O Natal Social é realizado pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social em parceria com as voluntárias sociais da Bahia, o Corpo de Bombeiros Militar e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua A ação solidária, que integra os programas Bahia Sem Fome e Corra para o Abraço, reforça o combate à insegurança alimentar e nutricional Uma ação fortalecedora da proposta do Bahia Sem Fome, que é levar alimentos de qualidade a toda a nossa população Portanto, hoje serão mais de 1.500 refeições em nove pontos da nossa cidade Não, 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 não E aí